Teus olhos Quando estou a cantar E você a sonhar Meu amor Eu vou partir Para bem longe daqui Eu vou sentir Muita saudade de ti Meu amor Porém um dia Eu voltarei Para bem junto de ti Juro por Deus Pelos olhos teus Teus olhos Quando estão a brilhar Até parecem Uma noite de luar Quando estou a cantar E você a sonhar Meu amor Eu vou partir Para bem longe daqui Eu vou sentir Muitas saudades de ti Meu amor Porém um dia Eu voltarei Para bem junto de ti Juro por Deus Pelos olhos teus Eu vou partir Para bem longe Eu vou partir Hasta em Muita saudade de ti Eu vou partir E eu vou partir O que é isso?